Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, boa semana Começando a semana aqui com uma live de leve Bem tranquila, pra trazer algumas informações pra vocês Deixa eu só calibrar aqui meu computador, que sempre tem algum delay Opa E pra eu testar o som também Bom dia, bom dia, bom dia O som tá bom, já deu pra perceber aqui Vou tentar salvar essa live aqui e também levar depois lá pro YouTube Bom dia a todos Digão, Sovaz, Balfredo, Carol Bom dia a todos aí E só rapidinho aqui trazer algumas informações acerca da Clock Que é essa empresa que trabalha com roupas, acessórios e também perfumes E mostrar alguns recebidos da marca, tá bom? Bom dia, Digão Eu tenho que começar falando do site Que o site ficou muito tempo fora Eu parei de fazer resenhas da Clock porque eu não sabia, eu não tinha nenhuma definição Do que que tava acontecendo Eu tentava contato com eles e não estava conseguindo Até que eles entraram em contato comigo semana passada e me expuseram toda a situação Eu não vou trazer aqui em pormenores Mas eu vou explicar Como proceder de agora em diante Porque o site tá no ar Mas ele está lá com praticamente todos os produtos que aparecem esgotados Mas dá pra comprar O que que tem que fazer? Bom, vou explicar aqui passo a passo Primeiro, o site esteve em manutenção Esteve fora do ar bastante tempo Aí ele agora continua em manutenção Essa manutenção ainda vai demorar um pouquinho Mas é porque tem muita coisa pra entrar no site Muita coisa pra entrar ainda De mercadorias, de perfumes São novas fragrâncias chegando aí E muitas referências em perfumes fora do radar Mas bota fora do radar nisso Um radar que nem a NASA tava pegando Eles conseguiram pegar alguns perfumes muito interessantes Eles já me passaram aí mais ou menos por cima E como proceder? Bom, vocês olham lá O site está aberto Vocês conseguem olhar todas as fragrâncias Façam uma lista do que vocês querem Anotem o nome lá do perfume Da referência deles, né? De preferência E liguem pro telefone que aparece no final do site Mas eu vou dar uma dica Se vocês querem dois perfumes Procurem pelo menos uns três ou quatro Tenham um plano B Porque pode estar em falta Realmente está tendo muita venda O fluxo está muito grande E vocês sabem O perfume demora pra macerar E a entrega de frascos está muito demorada As importadoras As coisas vêm de fora Às vezes fica retido em porto E não entregam E demora pra entregar E tem toda uma novela por trás Que isso não é restrito a clock, tá? Muitas empresas estão passando por isso Por isso que às vezes entregam Até com um frasco diferente A clock vai mudar um pouquinho o frasco Mas eu chego lá Então vocês fiquem de olho Anotem aí, por exemplo Vocês querem dois perfumes Mas tem mais dois que de repente Poderiam ser também perfumes opção E anotem Ligam e falam lá Os perfumes que vocês querem E fecham o negócio por telefone Conseguindo essas fragrâncias Ótimo, beleza Não conseguindo já tem outra lá No plano B Pra vocês pedirem Isso aí facilita a vida De quem está atendendo lá A vocês E agiliza Que a pessoa não pode ficar também Muito tempo presa no telefone E também não pode ficar Dando resenha do perfume Falando do tempo de projeção Fixação Que tem gente que liga pra empresa E fala Ah, mas é mesmo similar? Quanto tempo ele fica? Quanto tempo ele projeta? E o frete? E tal Eu sei que são dúvidas inerentes aí Ao consumidor Eu também as tenho Mas tem outras maneiras Da gente ver isso aí De solucionar Tem que usar um pouquinho a mufa Outra questão que eu queria falar Questão de frete Gente, tem muita gente que reclama Do preço dos fretes Das empresas Reclamam muito No meu YouTube Do preço dos fretes Da própria Clock Eu acho o seguinte Os perfumes tem um preço Muito bom Muito atrativo São perfumes que Geralmente eles tem Entre 1 e 10% Do preço do perfume original Sendo que apresentam Uma similaridade muito boa E todos que eu tive aqui Nenhum deles teve uma performance Abaixo da crítica São todos perfumes muito bons Então se você vai pegar um perfume Que custa 80 reais Ah, mas o frete aqui pro Nordeste Por exemplo Que foi o que me falaram É 120 Bom, 120 com 80 É 200 reais Certo Aí eles me mandaram Um perfume aqui E esse perfume Ele custa um valor X O original dele E eu procurei Em casa de Decam Quanto seria um Decam Desse perfume O Decam de 5 0,5 ml Ou seja É menos que Um Decamzinho desse aqui Do Boticário Que tem 1 ml A metade desse aqui Custa de 50 a 80 reais 0,5 ml Do perfume Aí vocês colocam Façam aí um cálculo Básico E vão ver Que o que vocês pagam Num frasco De 50 ml De um perfume De qualidade Mesmo pagando Um frete De 120 reais É um absurdo De lucro Vocês iriam pagar 3, 4, 5 mil No perfume Ah E se vocês comprarem Um Decam Para experimentar O Decam também paga frete As empresas não vão mandar O Decam para vocês De graça Só pelo preço do Decam É 50 a 80 reais Mais o frete Que vai sair o preço De um perfume desse aqui Então são umas questões Que basta o ser humano Usar os 3% Que Deus dá para ele Do cérebro Para usar Para raciocinar em cima Para ver se vale mesmo a pena Ah, mas então Eu prefiro comprar aqui perto Que é mais barato Tá, você vai encontrar Um Um Great Britain Da Roja Perto da sua casa Não vai Eu trabalho com 40 e tantas Empresas aqui E umas 30 De contratipo É a única empresa Que eu vi fazer Essa aqui Então se você quer Muito esse perfume Que custa Sei lá 3, 4 mil reais Você vai pagar Os 200 reais Porque ainda assim Vai sair infinitamente barato É uma questão De raciocínio lógico Tá Ou não Ou não compra E fica sem Porque Mesmo que vocês comprem O original Possam comprar 3, 4 mil reais Quem reclama do frete É de 120 reais Eu acredito Que não vai poder Comprar um perfume De 3, 4 mil reais E ainda assim Pagar um frete A menos que tenha Numa loja perto de casa São questões assim Simples Que as pessoas Às vezes fazem Um cavalo de batalha Levam lá no youtube Às vezes até Pra sacanear O próprio youtuber Que sou eu Às vezes pra sacanear A marca É E a gente vai Perdendo um pouquinho Também a paciência De ficar discutindo Esse tipo de coisa Porra Não quer comprar Não compra Simples assim Eu não tô vendendo perfume Eu não vendo Clock Eu não vendo capo Eu não vendo Eu não vendo nada Empresa nenhuma Eu não ganho um centavo Pra falar de empresa Eu falo De perfumes Que eu conheço Que eu tenho em parceria Sim Que mandam pra mim Sinal que eu faço Alguma coisa direito E Falo dos perfumes Eu falo Dos perfumes Eu digo Como eles se comportaram Comigo Eu não falo pra ninguém Nunca Em nenhum Nenhum vídeo meu Vão lá e comprem Né Nunca falei Tem aí Eu já tô indo Juntando os três canais Eu acho que pra quinhentos vídeos E eu não fico aí Tirando o outro canal Que é um canal de propaganda Que nem ali eu falo Comprem batom Então Ninguém pode me chamar De jabazeiro Né Nada contra Eu sempre falo isso Nada contra Quem é Quem faz Quem ganha Enfim Eu tô dizendo que eu não ganho Que eu não preciso fazer isso Eu tô apenas Elucidando Trazendo pra vocês A razão da matemática Que Sai muito barato Fazer dessa forma E vocês vão ter um produto De muita qualidade também Certo biscoito? Então Vamos lá E O que mais que falta? Bom Já falei De como Atuar De como comprar Só ligar pra eles Com uma listinha já pronta Sendo rápido e prático A forma de pagamento lá Eles dão Eu não Verifico nem isso Porque Como eu digo Eu não faço venda Pra empresa nenhuma Agora eu quero mostrar pra vocês Duas fragrâncias Que eles me enviaram Naquela caixa tradicional Bem bacana Que vem com Com selo Que você Abre E vem O perfume Dentro da pedra Sobre o perfume Dentro da pedra Eles vão mudar também O perfume agora A pedra vem até aqui embaixo Opa Perdão Até aqui embaixo Só Deixa eu me entender Com a câmera Por uma questão simples Os frascos Como eu disse No início da live Tá tendo um problema De entrega de insumos Que vem de fora E o frasco Que veio Ele veio 0,1 milímetro Maior Do que esse frasco aqui Dentro Royal Ascot Mas é Royal Ascot Então Ele é inspirado no Great Britain Roja Dove Que é da Roja Parfums Que é uma empresa de nicho Lá de fora Caríssimo Caríssimo Um fígado e um rim Não paga o perfume original Porque na minha idade O meu fígado e meu rim Já não são assim Tão atrativos Também Mas não pagam Perfume original É muito caro Gente Então vocês tem aqui Esse se eu não me engano Tá na casa de 100 reais Eu sento em pouquinho 50 ml De um perfume de nicho Com muita qualidade Deixa eu borrifar aqui Pra quem gosta De perfume Com nota de couro Esse aqui é muito exótico Tá Eu já vou logo falando É um couro Que ele sai muito Floral Bem Alimonado Vamos dizer assim Um cítrico alimonado Você sente um limão aqui De limonada mesmo Que é muito gostoso E que vai evoluindo Tem uma rosa de maio No meio Tem violeta A violeta Me lembrou um pouquinho O Fahrenheit Da Dior Essa violeta Ele tem muito couro E musgo de carvalho Geralmente Quando você junta Couro e musgo de carvalho Dá um perfume Um pouco exótico Um couro Um pouco Entre aspas Sujo Que eu brinco Que é o couro mofado Que fica muito tempo Dentro do armário Você tira Ele vem com aquele cheirinho É um perfume Extremamente elegante Sofisticado Noturno Potente Eu borrifei aqui na fita Provavelmente Se eu deixar a fita aqui Vai ficar um difusor De ambientes Digão que é muito conhecer Vale a pena Viu Vale a pena Eu recomendo Eu tenho bastante Já Isso tudo aqui É da casa Pra eu conhecer Deve ter aqui Uns 20 e poucos Quase 30 Pra eu conhecer Inspirado nas marcas Tem Bodiceia Tem Killian Tem parfum de Marley Tem De tudo um pouco ali Então Esse perfume aqui Ele é Muito exótico Muito forte Unissex Tem muita projeção A saída dele Pode até enjoar Um pouco Então Manera nas borrifadas É um perfume Pra noite Mas Que depois que você Se acostuma É igual aquela história Que eu conto Da Coca-Cola Depois do primeiro gole Que você trava O segundo em diante É só de leite É Muito gostoso E vale muito a pena Conhecer Tá bom Então Repetindo o nome Royal Ascot Ou Royal Ascot No português Tá bom Vou deixar ele aqui em cima Cai não Hein Cai eu te mato E Vou mostrar o próximo O próximo vem na outra apresentação deles Eu já tirei o lacre aqui Opa Deixa eu botar aqui Então Ele abre como se fosse um origami Gente Aqui Olha isso É uma apresentação diferenciada Isso tudo tem que ser levado em consideração Tem Tem todo um trabalho Um mimo por trás do frasco O mesmo frasco menor Eu acho esse frasco muito parecido com O da Mahogany Antigo Do África e do Américas Muito pesado O vidro é um vidro de qualidade Extremamente espesso E agora eu preciso de outra fita Tá aqui E vou experimentar isso aqui Esse aqui é o Mahora Vou mostrar pra vocês como escreve Mahora Aí tá ao contrário Eu não consigo nunca Pra fazer a live no No Instagram espelhar E o Mahora Ele é inspirado no Erolfa da Creed Então é um chipre Com notas cítricas de saída Pimenta Tem um pouquinho de ciclame Também Bastante Ambergris Musk Alguma coisa assim Se eu não me engano Musgo de Carvalho Também dá pra sentir bem Esse já é um perfume Mais Fácil de gostar Mais tranquilo Mesmo sendo inspirado No Erolfa da Creed Que é um perfume de início O Erolfa é um dos perfumes Mais tranquilos da Creed Tá Mais fáceis de você Gostar E se eu não me engano Se não me falha a memória Esse aqui tá R$60 Nesse frasco Ah O volume é o mesmo Aqui tem R$50 Nesse frasco aqui R$50 50ml Também Tá Então Esse é aquele que vem aqui O selo Feito de cera Né Printado aqui O nome do perfume É muito bacana A apresentação Eu também gosto muito Dessa apresentação Muito bonita Esse perfume é maravilhoso Vou pegar minha fitinha Ele também é bem sofisticado Só que é um sofisticado Que dá até pra usar Como assinatura Dá pra usar durante o dia É um perfume Que você não vai ver por aí Opa Bom dia Loucos por perfumes Bom dia Querido Tudo bom Então assim Tem Toda uma carga De diferenciais Dentro da marca Que vale a pena Vocês atentarem Pra ela Tá Vou repetir Eu não tô aqui Vendendo Clock Eu não vendo marca Nenhuma Nenhuma Das que eu apresento A não ser As tradicionais Boticário Natura Eudora E Avon E mesmo assim Eu não faço Nem tantos vídeos Dessas marcas Pra trazer pra vocês E dizendo Comprem batom Né Então Eu falo sempre É um canal Pra demonstração Pra conhecimento De perfume Pra vocês Conhecerem As empresas novas Eu faço questão De procurar As empresas Estão surgindo Aí no mercado Pra trazer pra vocês Com diferencial Pra falar das mesmas Tem um monte De youtubers Aí falando Aí eu vou perder Meu tempo Porque eu vou ser Mais um Né Eu não gosto Muito dessa coisa Eu gosto de ser Um youtuber De nicho Falar de uma coisa Um pouquinho Mais diferenciada Não querendo ser Arrogante nem nada Tô falando assim Em termos de brincadeira Tá gente Então eu gosto De trazer Realmente marcas novas E com qualidade Se eu testar Infelizmente Tem algumas Que não passam Não são boas Não tem Um retrospecto Aliás Uma performance Adequada Eu falo com o dono da empresa Ó Desculpa Mas não dá Não dá Tenho que melhorar Isso 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 E às vezes As empresas melhoram Eu tenho várias Empresas aqui Dentro do meu armário Que não saem Nem de lá Nem pra eu usar Se eu não uso Por que que eu vou trazer Pra vocês Por que que eu vou Empurrar uma coisa Que eu não uso Pra vocês Só que a marca Me mandou Não né Não vou fazer isso Eu acho uma covardia Mas Cada um Que seu cada um A minha índole é essa Então eu trouxe aqui Esse recadinho Da Clock Com esses recebidos Gostaria de agradecer A marca Pela atenção Por ter me ligado Pelo carinho Pela gentileza De me mandar Mais duas fragrâncias Eu ainda tenho Como eu mostrei aqui A minha A minha bolsinha De decãs Tem decãs aqui De 10ml De decãs de 5ml Pra eu experimentar Muita coisa Gente Muita coisa mesmo Pra eu trabalhar ainda E coisas De qualidade Tá bom gente Herbert Seja bem vindo Bom dia Agora é o finalzinho Da live Mas eu vou deixar Essa live Como todas Salva E posteriormente Levar Pro Youtube Também Pessoal lá do Youtube Assistir E ficar por dentro Dessas informações E da Clock A Clock voltou Tá funcionando Tá funcionando Dessa forma Por enquanto Em breve Eu espero Que esteja plena E trazendo Muita coisa nova Vale muito a pena Ficar de olho Eu já tô Raipado Pra saber As novidades Que eles vão trazer Tá bom gente Muito obrigado Por acompanhar Essa live Até aqui Nessa segunda-feira De manhã Falou Até a próxima Continuem se cuidando E se perfumando Um beijo grande Pessoal Uma boa semana A todos E vamos à luta Tchau 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 Tchau